Olá meus web-espectadores, nós vamos continuando dando missão, dando continuidade à missão. Tá, e vamos ver o que temos agora aqui pra fazer. E aí estou treinando os Lemures para operar as máquinas novas. Cana-de-açúcar seria uma ótima guloseima pra eles. Então vamos dar aqui a cana-de-açúcar, que acho que temos no estoque. Temos 5 e precisa de 2. Então vamos lá. Como eu me tornei amigo dos Lemures, eu vivi na floresta a maior parte da minha vida. Obrigado pela cana-de-açúcar, eles adoram isso. Enquanto isso a gente pode, deixa eu ver aqui, utilizar nossas máquinas aqui para produzir algo. E aí 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 Depois é um árduo de trabalho e eu preciso me divertir um pouco. Eu sou muito jovem para morrer de tédio, eu sou muito jovem para morrer de tédio, construir uma cadeira musical. E aí Então vamos lá Vamos lá Vamos lá E já está aqui Para onde que a gente vai colocar isso aqui E aí aqui a gente não pode colocar no quarto aqui aqui a gente corta vamos ver outras emissões Kyler, eu só queria te parabenizar pelo estabelecimento de uma nova rota comercial continue assim enviar um pedido do dragão d'água quer manter sua posição na lista dos destinos quentes? aqui vai uma dica, convide os amigos para interagir com as atrações da sua cidade de construir ok, vamos para a próxima missão que está aqui como urbanista você deve decidir os locais onde os nossos estabelecimentos de entretenimento devem ser colocados vamos ver uma cadeira musical aqui acho que é só mover ali como está alaranjadinho ali, ele não pode então é só mover de lugar aqui a gente pode deixar ela aqui próximo aos canteiros que aqui é só mover mesmo, para a gente aprender a mover acho que é isso, vamos ver cliquinho em continuar, beleza? missão, planejamento cuidadoso ué, onde que a gente tem que mover ela? vamos mover para cá para ver usar o... ah, agora eu tenho que usar ela né tá, estava movendo bom ver você acho que agora deu beleza e passamos para o nível 8 acabando recebendo aprovação para expandir está vendo aquele quadro de avisos na terra não desenvolvida? remova a placa para reivindicar a área vamos lá expandir o que vamos fazer com esse território novo? talvez devêssemos reorganizar nossas máquinas tal que segure uma máquina para pegá-las depois e coloque em outro lugar vamos lá paraer vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.